Salve galera, tô aqui com essa belezinha Nintendo Switch proibidão que roda de tudo, tudo quanto é emulador, tudo quanto é coisa nele, ele roda, zeradinho, novinho, cartão de 256GB tá, da Samsung, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui pra mostrar pra vocês, acho que é Samsung Evopro, nem sei quanto custa um cartão desse, eu sei que é cartão de qualidade, baratinho não deve ser né, já peguei ele com esse cartão, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ali ó, Samsung Evoplus, 256GB, até o sistema, tipo a cópia do sistema do Nintendo Switch original, opa, abri no lugar errado, caramba, cadê onde é o negócio? aqui, vamos lá, eu nem sei o que vai ali na verdade, eu não manjo muito de Nintendo Switch, o objetivo aqui é mostrar a capacidade que esse game tem, e outra, ele pode ser seu, tá? aqui eu vou ligar ele aqui, ó, nesse botãozinho, dá um clique ali, é o volume tá ligando, ó, lá, aqui é o sistema, aqui ó, geralmente a gente vem aqui, ó, vem aqui, esse aqui é o sistema original, ó, aqui nesse pedaço aqui, ó oficial firmware, mas o objetivo é vir aqui, ó, aqui, deixa eu ligar, deixar assim pra esse reflexo não bater na tela, pra vocês verem direitinho, tem uma pegada legal, botões confortáveis tela limpinha aqui, tá cheio de mancha, deixa eu tiro um pouco, na camisa mesmo, galera, na camisa, ela ligou o sistema aqui, ó Aperta três vezes pra desbloquear Aqui tem vários jogos que eu baixei Mortal Kombat 1 Esses aqui eu não consegui baixar direto do videogame Vou mostrar pra vocês aqui Tem Super Nintendo Aqui é a loja onde você consegue baixar jogos Resident Evil 3 do Playstation 1 Power Ranger do Super Nintendo The Witcher, jogo assim digamos mais dos atuais Diablo 3 Hogwarts Legacy Aqui é a Super Nintendo Aqui Mario 64 Vou abrir aqui Está ali bastante coisa Acho que só ficou uns 18GB do cartão Vários jogos aqui como vocês podem ver O sistema Do desbloqueio Eu vou testar alguns jogos aqui pra vocês verem Vou colocar esse aqui Dos últimos lançamentos Aqui ó, fica Uma desfocada ali Carregadorzinho original aqui Eu jogar bem Aqui ó, vamos lá Ixi, tá bloqueado aqui Pois é É, tem que esperar saia os updates, né, mano Mas eu deixei o máximo atualizado Do jeito que Fique mais atual Mortal Kombat 1 aí pra galera que gosta Vou vender esse Nintendo aqui, gente Já vai com tudo Tchau, 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 tchau Um ano depois Olha a cara do Johnny Cage Dá pra ver que os gráficos é inferior, é óbvio, né Mas pra quem só quer jogar Tem um Nintendo assim pra baixar o que quiser É o melhor lugar Ixi, até eu pegar as manhas de usar esses controles aqui Tô tocando nos botões tudo ali em cima sem querer, mano Tem que ficar com os dedos assim Onde a defesa é aqui, pô Eu sou demais É, de boa, mano Pra só jogar Se for só pra jogar Eita, bicho, ganhou tudo Eita, bicho, ganhou tudo É, vamos colocar outro jogo Aqui, eu venho aqui Aperta aqui Fecha Aqui, eu vou mostrar o 11 Tudo na faixa, galera Não precisa comprar jogo nenhum É instalar e jogar Não só jogos do Nintendo Switch Como de outras plataformas também Opa, foca aí, meu querido Esse aqui Se for Mortal Kombat Aquilo ali é tipo um aviso de conexão com a internet E eu acho que falando isso Ele tá conectado O esquema é deixar no modo avião Olha lá Deixei conectado Que, mano Isso aqui Conectado à internet Detona a bateria Pronto, ó Chega no modo avião Consume bem menos Só pra jogar, tá ligado? Você pode ver ali em cima Ficou o aviãozinho Certo? Pra saber de nada online Tô correndo, porra Aí, ó Todos os personagens Não sei jogar Nesses controles Não tenho costume É questão de costume, né? Não consigo fazer quase nada Erro tudo Toca aqui em cima sem querer Questão de hábito, né? Acostumado com o controle aqui Que é o do PS5 Aí é bem estranho Jogar no Nintendo Switch Pelo menos pra iniciante Igual eu, né? Mas meu objetivo não é jogar Isso aqui é só uma demonstração Pra galera Ah, sem vergonha Nem sei qual a variação desse sub Será que ele já sei Dar overhead, slide? Aí, não é que eu sei? Não sei os bagulho Aquele tempo Olha lá Eu aperto sem querer Lá em cima Mas é questão de acostumar Olha Erro tudo Olha lá Apertei o botão de novo Olha aí Eu queria dar um crush bro No cara Olha aí Que delícia E é isso, galera Vamos pro próximo Aqui tem jogos de Super Nintendo Vários jogos, inclusive Mas eu não curto jogar por aqui Eu não aprendi a mexer direito Como mudar o jeito da tela Nintendo Switch Online Tem vários jogos aqui Com capinha Tudo bonitinho Mas se eu for jogar um jogo de Super Nintendo Eu prefiro jogar Baixar direto Aqui eu tenho essa loja aqui Fechar Vou mostrar a loja aqui pra vocês Aqui você baixa jogo de tudo quanto é coisa É só pesquisar, entendeu? Carregando ali Aí, ó Aqui os jogos instalados Aqui você pode apertar aqui no No mais, né? Que é o start Escrever o nome do jogo que você está procurando Opa, calma aí Que isso? Agora pronto Eu não sei como voltar lá no início Dar um ok aqui Puxa, apareceu um Mario 64 Que é incompleto Não entendi Payload, desfila É, tem um monte de jogo, gente É só procurar e baixar direto aqui Entendeu? Cadê? Antes aparecia aqui Eu atualizei Mas antes aparecia tipo Mas é ali que baixa Resumindo É ali que baixa Você pode baixar pelo seu PC Que nem é o caso Que eu baixei o Mortal Kombat 11 E o Mortal Kombat 1 Aqui eu vou mostrar Resident Evil 3 Do Playstation 1 Vamos ver Nossa, desfocou legal Roda perfeitamente, tá? Aqui é o volume Você pode baixar Aumentar Stars Loken Resident Evil It all began As an ordinary day In September This is Chopper Delta Preparing to drop off At area E-95070 It all began As an ordinary day As an ordinary day As an ordinary day reinforcing Ales Ales Tchau, tchau. Tá bom. Super Nintendo, vou colocar um aqui de Super Nintendo. Vou colocar esse Power Rangers. Super Nintendo, bora. 1995. Perfeito também. Ah, Mega Drive também. Tem, nossa, tem de tudo, gente. Oh. Da hora, nostálgico, né? Tá atropelado ali. Opa! Dessa vez não. E é isso. Deixa eu ver. Mega Drive, né? Não mostrei o Mega. Cadê? O diabo. Depois eu vou mostrar os jogos atual. Aqui, ó. Vou mostrar também o 64. Cadê? Eu instalei o Sonic aqui pra mostrar. Sonic Cheddar Dog. É o 2. Eu achei que era o 1. Você acredita? Enganei. Sega. Sega Genesis. Mega Drive. Sega Genesis. Mega Drive. Resumindo, se você não quer ficar gastando dinheiro, esse aqui é o lugar certo. É comprar e só jogar. Só alegria. Poucas ideias. O único dinheiro pra gastar é o valor do console mesmo. O desbloqueio dele é via chip, tá gente? É sodado na placa. Eu não sei explicar direito porque eu não entendo dessas coisas. Um chip que permite você usar a versão oficial do console quanto a cópia. Seria isso aqui que eu tô usando. Que fica no cartão SD, entendeu? Por isso que o cartão tem já logo 256 GB. Pronto aqui. Demonstração encerrada. Deixa eu ver dos antigos que eu não abri ainda. Ah, Mario 64. Sai daí gato, não vem atrapalhar meu vídeo não. Vou ter os Mario atuais do Switch aqui, ó. Donkey Kong. O último Mario que saiu aqui, ó. Cadê o 64? Eu tinha visto quase agora aqui, ó. Mario 64. Funciona perfeito também. Pra quem gosta dos jogos de 64. Oki toki. Oki toki. Não, princesa. Poucas ideias. Tô pra pular, não? Pitch. Pitch? Tá. Beleza. Vai ser tromba lá na quebrada. Quem jogou isso aqui na época é uma maravilha, né? Eu não joguei pra mim. Olha o meu gato subindo aqui. Meu Deus do céu. Vai pra lá, meu filho. Não, não, não. Vai pra lá, vai. O gato atrapalhando. Entendo. A Mãe. Duplo. 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 E aí? Duplo. 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 Agora eu vou testar uns atuais, vamos abrir aqui esse The Wincher. Desfocagem legal quando está abrindo o jogo, que eu já percebi que acontece. Desfocagem legal quando está abrindo o jogo, que eu já percebi que acontece. Desfocagem legal quando está abrindo o jogo, que eu já percebi que acontece. Desfocagem legal quando está abrindo o jogo, que eu já percebi que acontece. Desfocagem legal quando está abrindo o jogo, que eu já percebi que acontece com o Nintendo Switch desbloqueado. Acontece quando dá uns bugs, porque o sistema foi modificado. Às vezes acontece essas coisas mesmo. Desfocagem legal quando está abrindo o jogo, que eu já percebi que acontece com o jogo. Desfocagem legal quando está abrindo o jogo, que eu já percebi que acontece com o jogo. Será que esse jogo tá com algum problema? Bom defeito na ROM Ixi, tá dando erro, tá dando erro esse jogo Esse jogo aqui eu vou até desinstalar depois Vou abrir outro aqui que eu já testei Aqui eu vou abrir o Hogwarts Legacy Aqui é o Diablo 3 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 Você está bem? Se feriu? Um pouco, talvez. Aqui. É uma poção Wiggenweld. Vai dar um jeito em você rapidinho. Curado. Não dá pra pular isso. O que deu naquela coisa maldita? Atacar uma carruagem no ar. Um tracão normal jamais faria. Professor? Senhor? Onde estamos? Não sei ao certo. Mas o que você achou era uma chave de portal. Chave de portal. Onde tem um caráter que leva quem tocar para um lugar específico? Já estou melhor, senhor. Se quiser dar uma olhada por aí. Quero. Mas fique perto. Não sabemos quem criou a chave de portal. Ou por quê? É isso, galera. Teste concluído. O The Witcher, pelo jeito, está corrompido. Alguma coisa assim. Tem que pagar e instalar de novo. Esse diabo aqui, eu tenho que instalar uma dublagem nele. Não está em português as falas. Esse jogo é bom pra caramba, viu? Não está em português. Também com todos os personagens. Qualquer um aqui só pra... Ok, pode ficar com esse nome mesmo. Iniciar. Esse jogo é bom, hein? Putz, mano. De falar, viu? Jogaço. Pena que eu não instalei a dublagem ainda. Olha lá, viu? Vamos pular, então. Muito bom, hein? Você é louco. Eu sou ruim, mas o jogo é bom. Pronto. Agora eu vou mostrar algum jogo do próprio Switch, né? Colocar... Colocar... Olha, GTA San Andres. É verdade, é verdade. Depois vai no Switch. Então, a galera gosta pra caramba disso aqui, né? Instalei esses jogos só pra isso mesmo, entendeu? Só pra mostrar pra vocês. Porque o meu objetivo é vender isso aqui, né? Ficar com ele, não. Não. É verdade. Mas... Mãe? Mas... Mãe? 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 Mãe! Mãe? 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 Olá, legendada lá, lá ele Dá pra instalar também nesse brinquedinho aqui, é o Linux Dá pra instalar também Android Mano, aqui é... Essa parada aqui é... Tem uma infinidade de possibilidades, mano, é infinito o negócio Eita bexiga Tá cego do zóio, caramba Ah, tem bagulho de câmera aqui, né, não lembrava Eu nem joguei esse jogo, na real, na época Perfeito, hein, mano Pra quem gosta disso aqui É até divertido, ó Vamos pra quebrada, né Eita Eita Wall Street Só no grau, mané, vai RL Eita bexiga É isso, galera Tem a Sandra Vou fechar Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui de alguma plataforma Falta nada Resumindo É uma ferramenta É uma ferramenta completa pra jogar tudo quanto é tipo de jogo, praticamente E... Só alegria Tudo na faixa, galera Sem gastos Pã, pã, pã Pã Tá perfeito Tá perfeito E... E... E é isso, galera Acredito que eu mostrei Acredito que eu mostrei tudo que eu podia mostrar Um Mario Um jogo de... De Mega Drive De Playstation 1 Você pode procurar direto aqui Vem aqui, ó Aperto mais Escreve, por exemplo, aqui, ó Mario Ah, não Não tô conectado na internet Mas é isso, tá, galera Aqui não vai porque Só apareceu aqui O 64 Porque eu tô lá ali, ó Como você pode ver No modo avião Pra economizar bateria, né E é isso, galera Tamo junto, é nóis Se tiver interesse aí Me chama aí, tá Tô querendo 1400 Nesse Nintendo Switch aqui Com caixa aqui, ó Carregador original Tudo certinho Entendo aqui, tá Qualquer coisa Dá um salve Que eu vou falar com você no maior prazer Venha pechinchar Venha negociar Troco também Tamo aí pra negociar, gente Valeu, obrigado Fui!